O Felipe Escovino e eu buscamos examinar e expor trabalhos que partissem da questão da construção da nacionalidade de um modo completamente diferente do que normalmente se enfoca. Primeiro, quer dizer, a partir do tripé, bossa nova, arquitetura moderna e arte concreta, houve uma certa cristalização da identidade brasileira a ser mostrada no estrangeiro e o que se percebe é que de gerações mais novas para cá está havendo o rompimento desse modelo. Esse rompimento ocorre primeiramente através de humor, com a Lígia Pappi, por exemplo, e esse trabalho do Nelson Lerner que nós incluímos. E o Antônio Dias, de certo modo, ele é um artista importante na exposição, ele é um artista importante e, de certo modo, ele é a chave para essa nova postura, quando ele sai do Brasil, forçado, no exílio, mas ele faz um trabalho que diz qualquer lugar é minha terra, anywhere is my land. E, de certo modo, o que ele conquista é o lugar do artista brasileiro falar, não tendo que mencionar elementos da nacionalidade, quase como um informante, mas falar como uma pessoa, um intelectual, um artista, em igualdade de condições, que é um artista nascido no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos. E uma coisa também que atualmente eu acho que é curiosa é que muitos artistas, eles não passam pelo mercado local e eles entram diretamente no mercado, crítica, na apreciação internacional. Então, eu acho, quer dizer, que houve um esforço grande para se construir, durante o século XX, uma visualidade brasileira, depois houve um período notável no qual a arquitetura moderna lançou coisas originais, assim como a bossa nova e assim como a arte concreta e, sobretudo, neoconcreta. E agora, eu acho que vive-se um outro momento no qual essa identidade, digamos assim, ideal é colocada de lado e começa-se a construir outras propostas que são, confundidamente, brasileiras, mas internacionais também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí